E aí família, eu ia falar tudo verde, mas aqui não tá verde não, confesso que eu fiquei um pouco chateada, tá? Eu queria só pedir pra que vocês se inscrevessem no canal e deixassem o like ou o dislike aí, se vocês gostaram do vídeo também, porque ajuda sim a chegar o vídeo para mais palmeirenses. Eu venho trazer uma notícia aqui que muitos não queriam ouvir, né? Eu sei que vocês não queriam que isso saísse da minha boca, mas a informação que chegou agora é que o Dudu realmente foi vendido, tá? Só estamos esperando aí o Palmeiras se pronunciar oficialmente, talvez até eu postar o vídeo o Palmeiras se manifeste. Já foi acordado aí as duas partes, né? O valor gira mesmo em torno de 13 milhões de euros, o que me deixa muito irritada, muito, muito, muito. Eu falei pra vocês que o Palmeiras... Gente, a questão aqui não é vender o jogador. Eu sei que tem aquele lado emotivo, né? Aquele lado de realmente sentir falta dele, mas pensando com a razão, talvez fosse mesmo o momento do Dudu sair, mas não por esse valor. Quer dizer que o Pedrinho vale mais do que o Dudu? Ah, o Pedrinho é bem mais novo, tem muito futebol ainda, tem muitos anos, mas e daí? Qual a importância que o Dudu tem no Palmeiras? E os três títulos que o Dudu conseguiu pro Palmeiras, o Pedrinho foi vendido, gente, por 20 milhões de euros, correspondente a 105 milhões de reais. O Corinthians tinha 70% do passe do jogador, ficou com, acho que, 70 milhões de reais. Ou seja, o Dudu vai sair bem mais barato do que o Pedrinho, porque o Palmeiras precisa dar 15 milhões pra Crefisa, que o Palmeiras vai ficar com o quê? 63 milhões? Porque o Dudu vai ser vendido por 77, mais ou menos. Pra vocês verem a incompetência da nossa diretoria. Isso já vem, né, gente, de anos, desde quando o Galiotti assumiu, eu bati muito na tecla aqui, eu falei do Matos, que não sabia vender, que não sabia contratar, que só rasgava dinheiro, e o Galiotti é no mesmo nível. Vocês sabiam que o Palmeiras recusou 10 propostas pelo Dudu já? 10! 10! E agora vendeu por 13 milhões de euros. Eu sei que a vontade do jogador prevalece, sim, talvez realmente, talvez não. Tenho certeza que essa negociação só saiu porque realmente o Dudu não tem mais clima pra continuar no Brasil, o Dudu não quer continuar aqui. Talvez nem seja o Palmeiras o motivo, porque, vocês sabem, aqui ele ganha muito bem 2 milhões de reais. Até acho que isso pesou um pouco no momento de pandemia que estamos vivendo. é um jogador que mais ganha aqui no Brasil, então o Palmeiras precisava reduzir o salário, e chegou essa proposta, o Palmeiras não ia recusar, né, gente? Tem isso também. Mas, ah, se o Palmeiras não tivesse vendido, o jogador ia ficar com a cabeça quente, não ia ter clima pra ele continuar no Palmeiras. Gente, ganhando 2 milhões de reais, você acha que o jogador ia ficar bicudo de ganhar 2 milhões de reais aqui, sabendo que é um dos maiores clubes do Brasil, entendeu? Pra mim, assim, o que pesou mesmo foi esse valor, tá? E eu falei pra vocês, pra mim o Palmeiras não deveria vender por menos de 20 milhões. Tudo bem, até 18 milhões aí dava pra gente pensar, porque realmente é um momento muito difícil. Lembra, gente, que há 3 meses atrás, eu falei pra vocês, vocês podem voltar no meu vídeo aqui, desde quando começou essa pandemia, eu falei pra vocês, gente, nós agora teremos oportunidades de mercado. Nós poderíamos contratar jogador que a gente nunca pensou que pudesse vestir a camisa do Palmeiras, mas nós podemos perder peças importantíssimas que a gente, talvez, não pense que esse jogador saia do Palmeiras, né? Eu falei isso pra vocês há 3 meses atrás, e aí, gente? Tá acontecendo o que eu falei. Infelizmente, foi uma oportunidade no mercado, que pra mim, é pouco, mas a situação financeira complicada, que todos os clubes se encontram, chega uma oferta dessa, o Palmeiras não iria recusar. Cássia, com 63 milhões, o Palmeiras vai conseguir contratar um jogador pra repor a altura? Não vai, não vai, nem que quisesse, o Palmeiras não encontraria no mercado. O Palmeiras teria que pagar absurdos, talvez, até que tirar um pouco mais do bolso, pra trazer um jogador que substitua... Vamos falar o Dudu tecnicamente dentro de campo, mas aquilo que ele representa hoje, de se tornar um ídolo do Palmeiras, né? Porque muita gente o tem como ídolo, aquela identidade com a torcida, isso daí, meu querido, o Palmeiras não vai encontrar tão já, né? Desejo do fundo do coração boa sorte pra ele, vou sentir muita falta, eu nem dei a notícia pro meu filho ainda, que é totalmente apaixonado por o Dudu, quando ele assistiu meu vídeo, eu falando que o Dudu tava pra sair, ele, nossa, e o olho dele já encheu de lágrimas, eu nem sei como eu vou dar essa notícia pra ele, porque, gente, criança é criança, né? A gente até entende, assim, por mais que me deixa com um nó na garganta, eu achei que talvez esse momento nem fosse chegar, na minha cabeça, na minha intuição feminina, que eu falei pra vocês, que eu tava com uma intuição que o Dudu ficaria, eu falhei, né? e fica aquele nó na garganta, vai ficar a saudade, os bons momentos que ele, que ele teve aqui com o Palmeiras, e é isso, que ele tenha, que desejo pra ele boa sorte, que ele tenha um futuro brilhante lá fora, acho que ele foi injustiçado muitas vezes de não ter até, e do, algumas vezes o Tite não ter o convocado, mas é isso, vida que segue, jogador passa, sociedade esportiva Palmeiras fica, quantos ídolos nós perdemos, né? quantos ídolos se aposentaram, e o Palmeiras ficou. Vai e vem jogador, e a torcida também fica, né? A torcida que é apaixonada pelo Palmeiras. Enfim, gente, é isso, vamos só esperar oficializar aí o Palmeiras, mesmo dar a notícia oficial, mas, dessa vez não tem volta, e o Dudu não vai ser mais jogador da sociedade esportiva Palmeiras. Deixa o comentário de vocês, acho que eu não esqueci de falar nada, gente. Até a próxima. E avante palestra.